O porto de Cabedelo, também na Paraíba, vai receber investimentos de 3 milhões de reais para a modernização do acesso ao complexo portuário. Com as obras, a capacidade de operação vai ser ampliada em 30%, permitindo que mais navios e cargas sejam movimentados. O anúncio foi feito nesta feira, que reúne, até quinta, mais de 50 mil profissionais e tem 600 marcas dos setores de transporte de cargas, logística e comércio exterior em exposição. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, o porto de Cabedelo, na Paraíba, vai receber 3 milhões de reais em investimentos para modernizar a sinalização e o acesso ao porto. Nós estamos fazendo parcerias com os portos do Brasil para garantir que os mesmos estejam adequados e prontos para ampliar a sua capacidade de operação. Com este investimento do governo federal junto com o governo estadual da Paraíba, permite-se que a sinalização do porto de Cabedelo viabilize a navegação em 24 horas ao dia, com isto aumentando a capacidade de operação portuária, garantindo com que o porto esteja adequado. O Plano Nacional de Logística Portuária prevê injetar 51 bilhões de reais no setor até 2042, mais de 90% recurso privado. Nos primeiros meses deste ano, já foram autorizados quatro novos investimentos em terminais de uso privado, que somam quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Um no Maranhão, dois no Rio de Janeiro e um em Rondônia. Nós estamos leiloando no arco norte do Brasil, entendendo que o Brasil precisa encontrar um novo caminho de escoamento da produção por uma área que seja mais próxima dos mercados de destino final, seja a América, a Europa ou a Ásia. E desta feita, estamos prevendo para o próximo dia 9 de junho as seis áreas do Pará. Três elas em Outeiro, uma em Vila do Conde e outras duas em Santarém. E além dos portos, outros setores também já recebem investimentos. A ideia é interligar os modais, ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos, para melhorar o escoamento da produção nacional. Pensando nessa integração, o governo estuda a opção de fazer os próximos leilões de concessão de portos e ferrovias de forma simultânea. Nós estamos pensando já em fazer a integração das concessões de portos e de ferrovias, para que elas fiquem já na cadeia ligadas. Então, é uma direção só, você tem a ferrovia e a ferrovia sem o porto, ela não funciona. Da mesma forma, é um leilão que se fosse integrado com os dois modais.